Olha aí o bot de pesca, de pesca não, eu tô com sono, bot de mercado, ó, eu não posso descer pra ir mais perto porque eu tô com negative karma, e esse daqui é no SA mesmo, maravilha, hein? É, lindão, ele vai ficar ali infinitamente, aparentemente, é bot de mercado, cara, vamos ver o tempo que ele vai ficar ali. Acho que não precisa ficar muito tempo não, né? Já deu pra ver o Nick, aqui ó, o Vodka Tonic, Igor, provavelmente deve estar usando algum de Fishing, porque ele tá em Quarting Fishing, né? O cara que usa um bot usa tudo, né? É isso aí, só um videozinho rápido, valeu!